Na bela tarde de segunda-feira, as equipas davam os pontapés de aquecimento para um encontro que se esperava eletrizante. Publicinas de um lado, Vodafone do outro. Era a segunda vez que as equipas se defrontavam nesta prova e desta vez a Vodafone quereria vingar a derrota sofrida. A Publicinas entrou determinada a vencer novamente e dispôs das primeiras grandes oportunidades de golo. Telmo Franco e Diogo Fernandes foram os grandes perdulários desta primeira parte. Luís Laureano estava em grande e evitando o golo adversário. A Vodafone, numa primeira parte atípica, teve o seu lance mais perigo num cruzamento largo de Ângelo Varela, que ressaltou na trave. A Publicinas era a equipa mais perigosa e novamente com Telmo e Diogo em evidência era Luís que brilhava ainda mais alto. No segundo tempo, a Vodafone melhorou e no começo chegou à vantagem no marcador. O irriguete a Elton trabalhou o lance e deixou Pedro Bertincourt finalizar. A bola acaba por desviar num defesa e atrassoar Fernando Carvalho. A Vodafone galvanizou-se com um golo e no minuto seguinte Diassi descobriu Pedro isolado ao segundo posto para o segundo do encontro. Excelente visão de jogo de Diassi, mostrando na simplicidade de estar à genialidade. A Publicinas desconcentrava-se e sofreria novo golo. Diassi, novamente com uma grande assistência e Varela na cara de Fernando Carvalho não desperdiçou a oportunidade. Era o terceiro gol que a Publicinas sofria em apenas 10 minutos do segundo tempo. Três golos em apenas 3 minutos. Mas quem conhece esta Publicinas sabe que nenhum jogo está perdido até o opito final. Diogo Fernandes, rápido sobre a bola, aproveitou um passo mais curto de Paulinho para relançar a partida. Com 10 minutos ainda no relógio, a Publicinas ainda poderia recuperar. E a 2 minutos do fim iria mesmo reduzir por Telmo Franco. Claudio Branco iniciou o ataque. A bola com alguma sorte chega aos pés de Diogo que combina com Telmo para o golo. A Publicinas ainda tentou um empate. Mas a Vodafone, com alguma experiência e alguma matreirice, seguraria o empate. Foi um bom jogo. Penso que foi bem disputado pelas duas equipas. Tivemos um período por cima deles. Eles agora na parte do fim estiveram em cima de nós. Penso que foi um bom jogo. Acho que tanto uma como outra equipa se ganhasse era justo o resultado. Esperemos ganhar, que é o nosso objetivo. O nosso clima é entrar para ganhar e vamos dar tudo até ao fim agora do que falta do campeonato. Eu acho que entrámos bem. Acho que criámos várias oportunidades na primeira parte para estar a vencer por 2-3-0. Não conseguimos. Eles tiveram mais posse de bola, é verdade, mas não que tiveram mal na decisão. A gente estivemos bem. Não conseguimos fazer, é verdade. Foi 0-0 para o intervalo. Na segunda parte, eles estiveram bem. Voltaram a entrar a dominar o jogo, até bola. Nós mais retraídos, mais baixos. Não criámos tanto. Quando fizemos o 3-1, acho que tínhamos hipóteses de dar a volta ao jogo. Infelizmente não conseguimos, mas tentámos. É o mais importante. As nossas expectativas da nossa equipa é sempre ganhar todos os jogos. Nós entramos sempre para ganhar. Não estamos aqui para passar tempo. É mesmo assim. Estamos sempre aqui para ganhar. Infelizmente não conseguimos ganhar os dois primeiros jogos desta fase, mas entramos sempre para ganhar. well, vamos lá. Tchau! 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 Amém.